Música É, uau, uau, ela te toca pelo mundo. Toca? Toca este ataque que eu tenho Na bola da minha vida Da minha parte e a vida Acalha, me olha, vem tocar pelo mundo, vem Nos anos não faz mais E a morte são um desfobes Na terra, as grandes bandeiras Nas sombras das bandeiras Debaixo de uma caixão Tanta, neném? Tanta? Agora quer dançar? É, se cansa Pra cá, cachorro, meu filho, cachorro Vamos também aos meus filhos Não deixe o lado da distância A espelha, a alma inocente Como o meu fundo e a flor Se esconde O mar será com a chave nua O céu é o nosso atuado Não tem um sonho mudado A filha é o meu filho de amor Como olexroom no hotel Não tem um sonho mudado Como o semelundinho Como o semelundinho Eu me vim das montanhas, eu ia bem satisfeito, com a camisa aberta ao peito, desde os cachos, cachos, luz. Correndo pelas caminhas, rodando as caixinhas, atrás das marcas que cheiras, das pórtulas em o Brasil. Uma vez mais. Eee! 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 Tá bom! Não te toca, avó! É porque ela parou, é? É, mas eu queria. Mas eu já apagou. Eee! 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 Pode, por que tu paraste por agora, eu queria. Agora eu vi! Agora eu vi! Vai tentar! Agora a senhora arruma um novo assim, bora? Porque ela estava muito distantida, né? Quer tocar? Quer tocar? Vamos lá perto de tocar, bora? Vamos tocar! Toca com a vovó! Toca! Toca com a vovó! É! Olha! Não vem pra cá não! Agora eu posso completar! Vai ter umas fotos dele lá! Se ele senta, ele pega o cavaquinho e fica um violão! Ele pega e parece que está tocando mesmo! É! Posso! Você ainda sabe a tapuia? Ei mãe! Você ainda sabe a tapuia? É! 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 Seu Carlos lá! Seu Carlos estava fora! Eu tenho onze filhos! Um no fundo apareceu! Tenho dez filhos! Cinco anos de filhos! Tem 21 anos! Tá bom! Então. Então! Eu tenho palestras mestras! Vinte e três mil metros! E mais algum que a parceria, eu quero que seja mestras sem tudo o meu! . Música Música E a chave da meu amor O velho, o velho, a velha, a suposita E o velho, o casinão A Marocas vem casar Bate fora a minha velha Deixa a caminhão A Marocas na criança Vira-lhe pra casar Adora a casinão A minha porta E a força Marocas A Caminhão Cê nos sabe da resposta Hoje o cara respondeu Ch**ing, Yucat Ladr, dada da puxinha Marocas vai por a minha noite De se veinha buscar E a aggrav a espada Se veinha buscar A CIDADE NO BRASIL